A CIDADE NO BRASIL Foi pelos ars Porque quando se faz novos amigos Qualquer coisa é possível Ou ser jovens e apaixonados de novo E cada instante Não venha com ideias, Messias É outra chance para se divertir Roberto, eu sinto, será um passeio agitado! Agora Há muito mais do que estas águas, eu quero ver o mundo Sam e seus amigos estão se preparando Adoraria ir com você Para a jornada de uma vida Em que a maior aventura Chelly, cadê você? Será cruzar cada oceano Viu a Chelly? Com certeza! Para voltarem juntos Ei, isso é tudo que você tem? Chelly está viva Ela está viva! Isso é incrível! Play Art Apresenta As Aventuras de Sam Ai, para o Pico, chega! Breve nos cinemas Em 3D e 2D E aí, eu vou ver o que você tem que fazer! Eu vou ver o que você tem que fazer! E aí, eu vou ver o que você tem que fazer!